E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Artari Gameplay, tô aqui pra convidar cada um de vocês a conhecer meu canal, o link tá aí na descrição, eu gravo vídeos de Fortnite, Paladins e Overwatch. Dá aquela força, tamo junto, valeu! Fala pessoal, eu sou o Kalil e vocês ouviram aí a dica do Artari, né não? Então pessoal, pois é, o Artari ele é um dos membros dos jogateiros, aquela galera que eu sempre divulgo aqui no canal, um grupo do qual eu também faço parte com muito orgulho, a galera é muito federal, são gamers, né? Que também tem canais aí no YouTube e a gente tá trabalhando junto pra crescermos todos simultaneamente. Por que não ajudar o parceiro e dar voz pra ele aqui no canal também, né? É isso aí, então vão lá, dê uma espiadinha no canal do Artari que vale muito a pena, assim como também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal de cada um. Galera, espia lá que eu sei que vocês vão gostar e gostando, se inscrevam que vale mesmo. Bom pessoal, bem-vindos, né? Ao décimo primeiro vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No vídeo anterior aí, finalmente conseguimos, né? A luz de Alfenheim pra poder dissipar o sopro negro. Continuamos aí a subida pela montanha, agora pela parte de dentro, né? Chegamos ao coração da montanha e estamos resolvendo ali alguns puzzles. Se vocês não viram, né? Os vídeos anteriores, vai lá, dá uma espiadinha que tá muito legal. Se você já viu, já tá acompanhando, vem com a gente. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no meu canal, não conhece o meu trabalho, não custa nada, você ir lá, dá uma espiada, conhecer lá o meu conteúdo. E se você gostar, claro, meu, se inscreva, beleza? Então, vamos lá de mais God of War. É uma montanha, é grande. Ah lá, aquelas lanças da frente, elas vão em sentido contrário, é só passar correndo. Não vacilar, né? Deixa matar antes, porque vai que, né? Galera, eu tô pensando em fazer um speedrun também aqui, meu. Pegar uma noite aí, uma madrugada... Eita, pega. Pera aí. Aí. Pegar uma noite aqui, meu, e ver em quantas horas a gente consegue terminar o game. Pegar do início ao fim, no easy mesmo, entendeu? Um speedrun básico. Só pra gente ver qual é que é, quanto tempo a gente demora. O que vocês acham, meu? Deixa aí a opinião de vocês aí. Se vocês quiserem mesmo, de fato, eu vou trazer aqui pra gente ver. Combinar com vocês aí uma madrugada inteira aí. E vamos ver. Eu acho que é legal, vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que não tem nada demais assim pra melhorar. É, esse aqui é aquele esquema lá do menino que a gente viu no vídeo anterior. Beleza. Tem um bicho morto aqui, né? Esse pai é aquele bicho que a gente conversou lá com o Brock, não é não? O que é isso? Vocês viram ali? Um negócio colorido? Ah lá. É inimigo, será? Ah, pelo jeito não, cara. Deve ser tipo igual aquela tartaruguinha do Nyo, né? A gente tem que matar e ver se dá alguma coisa. Claro, o bicho é liso. Aê! Olha, cara. Dropa um monte de coisa. Legal. 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 O que houve com ele? Morreu. Bom, é. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Se moveu! Agora travou. Ele ainda tá preso ao... Estou vendo. Ali. Vamos! Vamos! Não, tem que voltar. Puxar um pouquinho mais pra trás. Aqui, ó. É isso aí, ó. Olha, outra lanterna. Quebrada. Deixa aí. Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir. Ah! Tá funcionando! Agora é só dar a volta. Agora com isso a gente consegue subir aqui, ó. Acho que fica em frente. Uma dica, galera. Sempre quebre tudo. Alguma coisa aparece, meu. Então sempre quebre tudo. Baú. Invoca um bando de falcões. Aí que legal. Ó. Ó. Legal. Meu, gostei disso aqui. Olha lá, ó. Falcali. Massa. Ah, a pedra que o moleque derrubou, ó. Não é possível. Encontre um jeito de subir. Agora é só voltar naquele bagulho que gira lá. Como é que ele falou? Rodana? Rodana? Sei lá. Vocês sabem o que que é, né? Eita, pega. Um troll, mano. Beleza. Aprendi que uma das coisas mais gostosas que tem nesse jogo é enfrentar os trolls, cara. E esse aqui, pelo jeito, é do gelo. Então, o nosso poder do gelo não vai adiantar muito, né? Mas é o que a gente tem. Vamos lá. Não sei se é só eu, cara. Mas eu acho os trolls muito bonitos, né não? Fala aí. Olha que louco, cara. Na verdade, todos são iguais, né? Só com skins diferentes. Mas é massa. É massa. Eu acho muito legal. Esse aqui é o Jarfotr. 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 Eles não são difíceis. Olha lá. Só são fortes, tá ligado? Ai, caramba. É, tem que tomar cuidado com essa pesada que ele dá, entendeu? Mas nenhum troll tem segredo, cara. É você ficar longe. E quando ele dá, os golpes dele são devagar, né? Então a gente vai lá. Vai lá, dá o golpe e sai vazado. Opa! Dá um intrometido aí. Tem mais, pelo jeito. Ai, caramba. Caramba, meu. Esses bichos são muito chatos. Olha lá. O troll em si não é difícil, não. Mas aí, ó. Quando ele chama... Quando chega a cavalaria, né? Aí fica complicado. Ó, minha vida. Já era. Agora volta aqui, grandão. Bora nóis de novo. E os bichos não troparam vida, meu. Mais um ainda ali, ó. Caramba, mais dois. Tem que matar esses caras. Tem que dropar vida. Ai. Beleza. Meu, não dropou nada. Aqui ele dropou vida. Corre, 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 corre. Beleza. E o Jaren Fotter também já tá indo embora também. Já era. Ai. Já era. Não, já era. R3, R3, R3. Nossa. O bagulho dando dano em mim, meu. Você viu? Já era. Nossa. É muito bruto isso, velho. Oh. Fatality. Beleza. Dropou vida. Dropou vida. Chama congelada. Material... Beleza. Não importa agora. Opa. Ataque único. Vamos dar uma olhada. Oh, que louco. É igual o que o troll, né? Tava usando com a gente agora há pouco. Massa. Mas não vou. Eu tô gostando desses dois que eu tô usando, tá ligado? Então vamos lá na Rondana. Draug. Tá. Já era o... Os dados que a gente já tinha visto. Ah, o cara aqui, ó. A mamãe disse que esse troll vivia no coração da montanha com os gigantes. Um dia, depois de uma briga, ele foi exilado. Faz sentido. Eu não gostaria de viver com o troll. Acho que ele voltou pra lá quando os gigantes saíram. Vai saber. Vai saber. É que o bicho é chato. É chato. Mas não é difícil, não. Ah, olha o bagulho aí, ó. Ah, olha o bagulho aí, ó. Tá claro. Beleza. E tá claro também. Lembra aquele bagulho que nós tiramos lá de dentro, do outro lado? Agora é só trazer pra cá. E montar em cima dele, né? É isso mesmo, as garras ali, ó. Encaixou. É perfeito. Lá vamos nós. Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Esse moleque é meio macumbado, né, mano? Ouve voz. Fala uns bagulho estranho. Beleza. Garoto. Não quebrou. Um bilhete. A oração de um gigante. Que era a proteção dos ancestrais. Pra levá-lo pra casa. Garoto. Um balão. O que escreveu? Pedi pra cuidarem da mamãe. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, Garoto. Chegue até o Kumi. Nossa, o que é? Pra trás. Tá pega. O túnel, Garoto. Tá bom. Cuidado. Bem Tomb Raider isso aqui, né, não? Quase. Ainda bem pra mim. Eita. Eita. Nossa. Beleza, só seguir a chama. Ah, dá pra se esconder aqui atrás, ó. Ô, louco. Olha um ali. Fogado. Tem mais um ali, ó. Ó, outra rodana. Quase ainda que o fogo me pega. Vocês viram ali? Vê aquele túmulo ali na frente. Opa. Armadura nova. Peitoral novo. Olha que legal. Olha, é bem bacana, hein? Só que essa aqui é mais encarnada. Que a gente tá usando é mais encarnada, né? Com certeza. Essa daqui é mais forte. Olha lá, ó. Só que é feia que é o diabo, né, mano? Olha só. Esquisito. Um bagulho com couro de lagarto, cobra, sei lá. Na boa. Prefiro tá mais fraquinho, mas... Mais estilosão. Eu sou aquele tipo de cara que joga RPG bonitão, liga. Mesmo que seja mais fraco, gosta de ficar bem estiloso. Agora tem aqueles caras que não tá nem aí pra beleza do Char, né? Que, na verdade, seria o correto. E foca mais em deixá-lo mais forte. Esse é o correto, né? Mas eu, enfim. Vamos ver. Vamos ver. É, essa pedra não pesa nada, não, filho. É nóis que é pesado, né? Tá bom. Isso aí está subindo de novo. Ei, depois de chegar ao Kumi, até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Atreus. Tô bem. Só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim. E eu nos mantenho vivos. Olha que massa esse lugar. Mas não é um jeito tão divertido de viver. Sabia, mano. Só tava esperando. Proal pesado. Já de cara. Caramba. Nossa, olha aí eu apanhando, velho. Sai. Até que enfim, velho. Beleza. Mais um já. Caramba. Mais um. Nossa, esse aqui ainda é equipado com explosão. Tá ligado? Olha lá. Opa, tem alguém jogando bola de fogo lá em cima. Já era. Droppou vida, 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 vida. Ai, vida, vida. Nossa, mano. Não vai dar tempo de eu pegar aquela vida. Não deu mesmo. Que saco. Fica mais esperto agora. Nossa, seu boladão. Já era. Já era. Já era. Já era. Beleza. Que tal essa diversão? Ah, tá louco. Entendi. Tenho que me preocupar mais. A gente vai descer aqui? Não. Estamos presos. Será que ainda falta muito? Eu não sei. Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza. Caramba. Tava claro que viria mais, né? Vai vir umas três ondas, cara. Certeza. Eita. Ai, caramba. Um ogro, velho. Caramba. Que apelação. E tem um ali em cima, tacando um boladão de fogo. Olha lá. Caramba. Tomei na cara ainda. Mano. Olha o Atreus. Vocês viram? Ele pula em cima do Troll. Do Troll. Do Ogro também, cara. Ajuda bastante. Caramba. Caramba. Minha vida, minha vida. Minha vida, minha vida. Vida, vida. Aí. Aí. Pega ele. Cara, é uma delícia fazer isso. Falei. E essa finalização, meu, é muito brutal. Ô, louco. Já era. Parou de novo. Meu Deus. Agora certeza que vem mais uma onda ainda. Aí só falta jogar um Troll aqui, né? Caramba, mano. Não é melhor a gente ir? Eles podem voltar a qualquer momento. Não. Acho que estamos seguros. Parece que sim. Pai? Depois de espalhar as cinzas da mamãe? E aí? O que acontece? Nada acontece. Nós vamos para casa. É isso? A aventura acaba? Por enquanto. Nós temos muito a fazer. Você tinha razão. No barco, depois de cortar a última árvore. Você disse que sentiu que algo mudou. É verdade. E nosso lar não é mais seguro. Mas vai voltar a ser. E devemos continuar seu treinamento. Tá bom. Chegando. Meu Deus. Tá pega. Maluco. O que é isso? Tá. Porra. Olha a cara desse negócio. Essa senhora. Caramba. E eu achando que ia vir um troll, meu. Que isso, cara? Um lagarto. Um dragão. Mano, que bicho sinistro. Olha o olho. Nossa, é louco. Caramba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cara, é um dragão mesmo. Nossa, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Isso foi intenso. Meu Deus. Será que a gente vai ter que enfrentar esse negócio? Caramba, 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 caramba. Espera. Puta susto que eu levei, meu. Meu, que dragão sinistro. Dragão, lagarto, sei lá. Meu, que bagulho louco. Parece uma raiz da árvore, Iggdrasil. Você pode destruir obstáculos. Assim. Não, não deu certo. Ah. Incrível. Meu, incrível. É aquele bicho. Que louco. Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Ah, é dragão mesmo aí, ó. Mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto. O ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Ah. É. Verdade. Cara, é um dragão mesmo. Muito feio, por sinal. Assustador. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Espere. É o Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Cara, olha isso. Meu, que louco Vamos lá É o dragão mais esquisito que eu já vi Mas é bonito Mano, o Kratos é muito porra louca, né Caramba Nossa, que louco, tio Que da hora R2 ele manda no céu da boca E R1 ele rasga a língua, mano Que louco Nossa Caramba Bom, não alcança isso Vaza Ah Vocês viram ali? Eita, pega Caiu Toma, toma, toma É esse o lance, então Pegar aqueles bagulhos ali e jogar Ai, caramba Pegar aqueles bagulhos e jogar Na cara dele, mano Tô louco Ele passou andando Cara, é muito grande Meu, tava faltando um bicho grande no God of War novo, cara Tava faltando, cara Olha a cara disso Você é louco É, não adianta Não atinge O lance é esse bagulho, mano Pegar aqui E tacar nessa desgraça Se ele deixar, né Eita, mano Olha a vida disso É muito grande Opa Essa é o sustento Eita, eita, eita Abre um pouquinho Abre um pouquinho É É Isso aí, ó É quando ele abre a boca, meu Pra tacar esse raio Olha lá Foi Agora vai Aí, ó Corre, 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 corre Toma Sai, sai, sai Meu, eu esqueço de sair Nossa Ai Mano, o bom É que pelo que deu a entender Não tira muita vida, tá ligado Então dá pra enfrentar ele de boa Ele só é assustador Muito assustador Muito assustador Muito assustador, por sinal Mas não é difícil, não Ah lá Pegou Foi Mais uma Ele cai Essa hora É a hora que mais tira a vida Vazou? Vazou o caramba Ai Caramba Esse esbocado que assusta Não pode ficar muito perto Caramba Vai, manda mais um desse É, não era bem esse Mas tá bom Mano, é trilha sonora Arregaçando no fundo, né Muito bom Vai, 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 vai Tenta Tenta a fúria Nossa, não tira nada Putz, agora Agora Putz, cara Maluco Maluco Muito bom Muito bom Mano, ele tem tudo no saquinho dele E tenso E tenso Inquieto Eu sei o que ele pensa Mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo pra isso Não, não Não, não, não Espera, espera, espera Eu tenho uma ideia melhor O que? Só quero uma presa Daquele dragão Eu não acredito O papai acabou de matar um dragão Nunca vi ele lutando assim antes Eu sei que ele é forte e tudo Mas o bicho era enorme O nome do dragão é Blá, blá, blá Que significa algo como Terror O nome é bem adequado Ele é violento Feioso E soltava raios pela boca Por sorte O papai encontrou Alguns cristais Da seiva de Iggdrasil E atordoou O blá, blá, blá Com eles Depois enfiou Um cristalzão Na garganta dele Teve uma explosão enorme E o dragão já era Não paro de tremer De empolgação Mas o papai Parece que não está abalado Será que ele chega A sentir medo? Caramba Esse boss Foi muito bom Cara, o Syndra É muito engraçado É Então Eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso Na corda do arco Do seu filho Vai na minha Atreus O arco Duas vezes já basta Ah, com cuidado Que massa Você adquiriu as flechas De choque Dispare-a nos cristais explosivos Pra destruir obstáculos Que legal, cara Agora a gente não precisa mais Ficar jogando o negócio Como que eu posso explicar Eu acrescentei um novo padrão vibratório As fibras Virar nasceu Pelo jeito você entendeu sozinho Só Deixa a prova Eu nem estava explicando a beleza E a complexidade da minha arte Ou coisa assim Agora dá pra trocar Tudo pra ajudar vocês É Meu, eu tô empolgado ainda com esse dragão Cara É muito louco Muito louco Bom, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu Pelo amor de Deus Tô vibrando, cara Que louco Foi matar esse dragão Impressionante Tava faltando um boss gigante no jogo Né, meu A gente tinha em todos os outros Por que não aqui, né Demais Se vocês gostaram Não esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentar também E se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Vai lá Se inscreva Marca o sininho Pra receber as notificações E vem com a gente Galera Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Cara Demais Valeu